Olá, eu sou Leonardo Muniz e trabalho com odontologia clínica e estética do sorriso. Aqui iniciamos o nosso Odonto em Destaque, uma série de vídeos onde vamos conversar sobre temas importantes da odontologia. Também trabalharemos novas técnicas e conceitos, além de esclarecer dúvidas frequentes em seu dia a dia de consultório. Selecionamos como primeiro tópico como mascarar a emenda em restaurações de dentes fraturados. Você pode pensar que o segredo está na marca comercial ou na seleção de cor. Essas são duas etapas extremamente importantes. Porém, para o correto mascaramento, o mais importante é acertar a quantidade de resina de dentina e de esmalte que vamos utilizar. De nada adianta saber que o dente tem uma cor A2 se não entendemos a quantidade necessária de dentina A2 a ser utilizada na emenda da restauração. Uma quantidade suficiente não promoverá o correto mascaramento. Lembrem-se que as cores de dentina apresentam uma maior opacidade que as cores de esmalte. Dessa forma, além de possibilitarem o melhor mascaramento do fundo escuro, sofrem uma menor influência deste. Ao compararmos uma cor de dentina A2 e uma cor de esmalte A2 considerando a mesma marca comercial, notaremos que o esmalte, por ser mais translúcido, é mais acinzentado e também mais escuro que a cor de dentina. Essas imagens sugerem um dos erros mais comuns que cometemos no dia a dia de consultório, que é exagerar a quantidade de cores de esmalte para tentar clarear o resultado ou mascarar a emenda em uma restauração. Na verdade, diante de um aspecto escurecido da resina ou de uma linha ainda visível, o segredo é utilizar uma cor de dentina mais clara. De uma forma resumida, para o correto mascaramento, devemos utilizar praticamente cores de dentina na emenda da restauração. Nessa região, o volume de esmalte será muito pequeno, mas ele aumentará bastante em direção à borda incisal. Esse foi o nosso primeiro Adote em Destaque. Espero que tenha gostado. Deixe suas dúvidas e comentários e inscreva-se no nosso canal para acompanhar nossos vídeos semanais.